Esse é o Capso e nós vamos falar, olha só, da anulação da eleição para o Conselho Tutelar em Belo Horizonte. Que coisa, hein? Agora que a direita ganhou, que o pessoal se movimentou e conseguiu eleger um monte de gente para os Conselhos Tutelar de Belo Horizonte, agora o pessoal descobriu que tinha problema na urna eletrônica. Olha que coisa. Não é a urna eletrônica do TSE, não, tá? É uma outra urna eletrônica, é um outro sistema feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, lá pela empresa da Prefeitura de Belo Horizonte. Aí eles descobriram que tinha erro no sistema e vão ter que refazer a eleição. Olha que chato, né? É o que eu falo, se fosse o contrário, se fosse a esquerda ganhando a eleição e a direita anulando porque tinha problema na urna, e meu amigo Xandão já estava botando todo mundo na cadeia aqui. Ah não, mas é a esquerda que está reclamando de eleição, então, esquerda, não tem problema não. Essa próxima eleição agora, pode ter certeza, a esquerda vai ganhar. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, se vocês quiserem sugerir notícias para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, o site visãolibertaria.com, lá você cadastra o seu usuário e pode botar o link das notícias lá. Agradeço mais uma vez a todo mundo que sugeriu notícias por lá, né? Pois bem, a gente falou alguns dias atrás que pela primeira vez aqui no Brasil, a direita se uniu para eleger conselheiros tutelares, né? O que é o conselho tutelar? O conselho tutelar é um órgão que cuida justamente da observação do interesse da criança em determinadas situações de conflito. Então, quando você tem separação, pais separando, quando você tem crianças órfãs, quando você tem crianças em situação de rua, tem uma série de situações em que o conselho tutelar é quem vai julgar se aquela criança pode ficar com os pais, tem que ser tirada do convívio dos pais, tem que ser mandada para um outro tutor, né? Enfim, a responsabilidade do conselho tutelar é muito grande, realmente é uma responsabilidade enorme e essa posição sempre foi adotada por muita gente da esquerda, por vários motivos. Primeiro porque é mais uma boquinha, né? É mais um carguinho que o pessoal consegue ali, ganha dinheiro, você é eleito, você tem um cargo, você ganha dinheiro e também você tem poder, né? Poder é uma coisa que as pessoas gostam no final das contas, né? O conselheiro tutelar acaba sendo paparicado pelas pessoas, porque é lógico, o pai que quer ficar com seus filhos vai tentar convencer o conselho a deixar os filhos com ele, o pai que quer tirar os filhos da mãe que está separado e coisa e tal vai ter também esse tipo de coisa. Enfim, é uma posição de poder e é uma posição que é dominada pela esquerda, sempre foi dominada pela esquerda. A direita resolveu mudar isso esse ano. Fizeram uma grande movimentação e elegeram um monte de conselheiros tutelares em várias cidades do Brasil, inclusive em Belo Horizonte, elegeram um monte de gente da direita, né? E o pessoal da esquerda já ficou chateado. Não, que absurdo, como é que pode? Que não que o importante do conselho tutelar é direitos humanos? Não pode botar qualquer pessoa? Não, peraí, as pessoas que estão lá da direita também são igualmente capacitadas, né? O fato de elas não fazerem parte da turminha ali, da patotinha da esquerda, não quer dizer que não sejam pessoas igualmente capacitadas, né? Mas aí, lógico, já começou a ter um monte de gente falando em fazer de novo a eleição, que teve irregularidades, e o primeiro que conseguiu emplacar essa foi Belo Horizonte. Não tenha dúvida, tem outras cidades tentando fazer isso também, tá? Pode saber que vai ter mais cidades anulando a eleição desse motivo, né? O que que eles disseram? Qual que foi a lógica aqui? Parece que o sistema de votação eletrônico foi feito por uma secretaria, a empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte, a Prodabel, essa empresa que teria feito esse sistema de votação, só que esse sistema teria problemas e durante a parte da manhã um monte de gente foi votar e não conseguiu votar, porque estava com um problema no sistema, né? E no final das contas isso foi, entrou com uma denúncia no Ministério Público de Minas Gerais e no final das contas eles decidiram que vão refazer a eleição toda, né? Que coisa curiosa, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, de nova eleição para conselheiro tutelar, né? Porque essas eleições já acontecem há bastante tempo e sempre ganham o pessoal da esquerda e ninguém fala nada, aí no final das contas não muda nada nisso daí. Agora que ganhou a direita, meu amigo, do nada, não, porque ficou várias horas sem funcionar a urna, então temos que refazer toda a eleição e coisa e tal, sendo que não faz sentido, porque se ficou várias horas sem funcionar a urna, houve um monte de gente que não conseguiu votar, verdade. Mas imagina se teve gente de todos os lados que não conseguiu votar. Então no final das contas o período que a urna ficou aberta é mais do que o suficiente para estabelecer quem é que ganhou aquela eleição de qualquer forma, né? Essa ideia aqui de que isso teria afetado a coisa não tem lógica. Você vê no dia da eleição aqui para a eleição, digamos, política do Brasil, né? Eleição para prefeito, governador e etc., que tem filas enormes. As pessoas ficam o dia inteiro, às vezes, para votar em determinadas urnas e as pessoas vão lá e votam, né? E não se anula a eleição por conta disso. Aqui, por ter ficado algumas horas sem votação, sem poder votar, aparentemente vai ser anulada toda a eleição, né? Realmente um absurdo completo. Eu tenho certeza que se fosse o contrário, se os eleitos fossem de esquerda e quem está pedindo anulação fosse de direita, o Xandão já tinha botado todo mundo na cadeia, 17 anos de cadeia, por atentado à democracia e não sei o que lá. É o que eu falo para vocês, Luiz. O governo é tomado pela esquerda. O governo tende naturalmente para a esquerda. A grande luta de todos nós é libertários contra o governo. A gente tem que ignorar o governo. Esquece o governo. Tem que afastar o máximo possível. Não deixar de votar. Votar é importante até para afastar o pessoal socialista, afastar a esquerda do governo. Mas, no final das contas, esperar que isso aqui vai resolver alguma coisa? Não, não vai. Eles são inimigos. O governo é um inimigo. O governo não está aqui para ajudar ninguém, para melhorar a vida de ninguém, para coisa nenhuma. O governo está aqui para te atrapalhar. Então você vota para evitar tirar o máximo de socialista possível desses lugares, mas tenha sempre em mente que o que você tem que fazer é você lutar contra o governo, é esse o caminho, no final das contas. É o caminho libertário, né? É isso daí, meu amigo. Imagina se fosse o contrário. Xandão já tinha prendido todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.